Tinha mais uma coisa durante mais uns Se que não contgeons Que a turma Fala galera Beleza, estou aqui em Leaguepertorra45 Plsky não sei se aqui eles vão continuar aqui com o nosso bruto frick Se eu penso que eles vão estar na No ultimo Provavelmente seria que vai ser o ultimo mont refreshing Na próxima a gente já vai pro Shores of Well, que é tipo passagem pra inferno, muito assim, e depois a gente vai pra inferno, né, e depois a gente tem uma campanha extra que essa eu não vou fazer, porque essa é do ultimo estilo, é tipo uma deles sim, então não posso partir dessa principal doença daí, e essa campanha eu também não zerei, então não sei que pode me aguardar, né. Agora eles, vamo lá. WOMAN 2 WOMAN 2 E aí Ah, depois não fica se mudando, né? Levanta-se, levanta-se fora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Acho que eu acolte, não. Fique à alerta da Kareem! Fique à alerta da Kareem! E aí, a Kareem! Não, eu vou... Ah, nem foi tão difícil, já tinha mais até. Por isso que ela tem que ir ao lado ali, mas eu... Beleza, que bom. Puta que parede, até deu uma linha já... Pera ai... Opa! 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 Eita caramba! Opa! Eu não entediço! Opa! Já enfim! Eu tive que seracido! Que pienses que são mano! Meu deus! Vamos lá, vamos ali. O que? Vamos lá, vamos lá! Seu c... Seu c... Seu c... Se curtiram-se... E depois... A gente tá com guarda, a gente pode pular aqui assim. Essa manitinha aqui não dá nada. Caralho! Deu pra salvar ele ainda. Que foda! Beleza, ganhamos um alien. Ai, nessa. Que bom, acho que você não tá vendo pra gente. Ah, não, não... Não, 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 não. Não parece que pode ser. Não parece que pode ser. Eu acho que eu acho que é um plano de manição que deu. Deixa eu achar não. Pô, Fola. Vamos ver que... Tá com a ver a energia ali que eu tô tomando. Olha esse sangue, cara. Mano, isso não parece se o Doom vai... Que parecido, que foi isso ai. Beleza. Xrabuau o cara. Xabuau o cara. Xabuau o cara. Tem lugar que Xabuau o cara. Xabuau o cara. Xabuau o cara. O que é isso? o 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